Receber o Paulo Júnior no nosso meio é alguma coisa que tínhamos em mente há bastante tempo. O Paulo é, sem dúvida, uma das pessoas que, quando o escuto, mais me inspira. Ele tem uma característica que todos aqueles que o conhecem reconhecem nele. Ele é capaz de abrir as Escrituras e de nelas ver o coração de Deus e nelas ajudar-nos a entender a aplicabilidade da Palavra na nossa vida. O Ministério do Paulo Júnior tem encorajado e estimulado muita gente por todo o mundo. Escutá-lo é, muitas vezes, descobrir e conhecer e amar o coração de Deus. O Paulo Júnior é uma pessoa que conhece Deus, mas que também, por estar tão próximo de pessoas, conhece as suas necessidades. E isso, para nós, é importante. Eu, no vosso caso, não perderia a oportunidade de o escutar e de, juntamente connosco, celebrarmos mais um aniversário das igrejas do CRC. Eu, no vosso caso, não perderia a oportunidade de o escutar e de, juntamente connosco, celebrarmos mais um aniversário das igrejas do CRC. Eu, no vosso caso, não perderia a oportunidade de o escutar e de, juntamente connosco, celebrarmos mais um aniversário das igrejas do CRC. Eu, no vosso caso, não perderia a oportunidade de o escutar e de, juntamente connosco, celebrarmos mais um aniversário das igrejas do CRC. Eu, no vosso caso, não perderia a oportunidade de, juntamente connosco, celebrarmos mais um aniversário das igrejas do CRC.